Tá ligado, mano, vocês ficam com saudade do playzinho quando o playzinho traz vídeo com o facecam, é, tá ligado? Mano, tamo aqui com mais um vídeo, tá, facecamzinha, que eu sei que vocês gostam de ver o playzinho, bonitão, charmosão E mano, nesse vídeo aqui eu vou tá dando a dica pra vocês, vou tá ensinando a vocês como melhorar, tá, o lag e o travamento Melhorar não, né, que eu não quero que vocês fiquem mais travando, mas como tirar o lag e o travamento Calma aí, já deu uma rajada Entrancar Ficou lá, o maluco tá se escolhendo aqui, ó Ei, capiroto E aí, doidão, aí caí sem querer, pulou também Eu já dava o chato de capa, 121 de capa, puxei pra cá, fiz o que foi, mas não foi, já levou mais 121 121 mais 121 dá quanto? Dá 242, né, eu acho que acertei isso aí E mano, vou tá, ó, cadê o outro? Eu gosto de fazer 3 skillzinhas já de início com a pistola, lá vem o doidão de bocão Kapovski E aí, eu decomplei isso e já começou o vídeo como? Com o capa, mano Antes de estar começando o vídeo, eu tô ensinando a vocês como tirar o lag, como tirar o travamento do celular de vocês Eu vou tá mostrando como vocês fazem isso, eu peço uma coisa pra vocês bem simples e bem rápido Mas antes de estar pedindo o like, eu vou pedir pra vocês, eu vou fazer a magiquinha porque, mano, a magiquinha sempre dá certo, mano Quando eu faço a mágica do like, sempre funciona, que é o que? Eu vou contar de 1 até 3 No 3, todo mundo deixa o like ao mesmo tempo, tá bom? Vai lá É 1 É 2 Calma, todo mundo ao mesmo tempo É 3 e já Todo mundo deixa o like? Com o nariz, hein? Só, mano, deixa o like, se inscreve no canal se é novo, partiu 100 mil inscritos Calma aí Deixa eu ver, vem pra ir pra cá Cadê esses doidão, mano? Sempre eu venho olhar aqui, porque sempre tem aquele deslogado e a gente ganha uma killzinha de graça, né? Sempre ganha aquela killzinha de graça E olha lá, às vezes quando eu trago vídeo sem face aqui, hein? É porque tô na correria, né? E todo mundo sabe que gravar vídeo com face aqui ainda mais trabalha, né? Ó o doidão ali Capa É nóis, fica no chão Eu nem finalizo, porque eu já quero ir atrás de outro aqui, ó Cadê o outro? Aí está o outro correndo ali, ó Vou buscar ele Tá na maciota aqui, né? Vou tentar puxar o capa, não foi Agora ele me viu, ele vai correr, não corre não É igual o frango, quando eu ver o maluco querendo pegar o frango O frango corre, fica sem noção, vou pegar o frango aqui, ó É nóis Eita, já começamos com Mano, eu quero fazer bastante kill Tô fazendo porra aqui, ó, na sua partida aqui Vamos atrás de kill Vamos buscar uma killzinha a mais aqui Quando eu tô começando o... Com o que? Mano, eu tô jogando essa partida aqui no meu Moto G6 Plus, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó Moto G6 Plus aqui É no Moto G6 Plus Então, o Moto G6 Plus, tá? Não é o Mi 9T, o Mi 9T Todo mundo sabe Ah, Play, mas tu joga no Mi 9T O Mi 9T nunca vai travar É, realmente o Mi 9T é muito bom pra tá travando Então ele não trava Por isso que eu tô trazendo essa gameplay No Moto G6 Plus, tá? Porque, mano, realmente o Moto G6 Plus trava E como eu tô... Eu descobri essa forma, né? Que realmente melhorou muito o travamento do meu celular Provavelmente, ó Normalmente, tava com a capa Segundo Não foi capa O que aconteceu? Calma, eu vou parar aqui Capa também Dois capas 1 mais 1 dá igual a 2 Acho que era Morreu, acabar com a tordor Acabar com a tordor aqui também O Playzinha tá animado O Playzinha tá animado Por quê? Porque o Playzinha vai dar uma dica de boadone pra vocês Por que o Playzinha tá falando assim? Ninguém sabe Mano, eu descobri essa forma, tá? E no caso, eu tô jogando pelo Moto G6 Plus O Moto G tava muito... Tava travando demais O meu Moto G tava travando demais E eu, mano, já tava... Mano, eu tenho que arranjar uma forma aqui Pra resolver esse problema E eu conheço muito, tá? Dos Playz Que não é só o Moto G6 Plus Mas tem um celular não tão bom E eu descobri esse jeito, né? De resolver esse problema pra vocês Deixa eu acabar essa partida aqui Porque eu vou mostrar pra vocês Como vocês vão estar resolvendo Calma aí Deixa eu ir pra ser um maluco Ó, o maluco tá... Mano, eu vou falar não Eu vou ficar de bobo Eu vou ficar de buenas Tá atacando o gelo na cara Já errou o gelo ali também de novo Toma Fica atacando ele É aquele saco O Playzinha tá fazendo bastante skill O Playzinha ativou o modo Goku Vou tentar dar uma puxada de capa Não foi Antes de puxar a base Toma na cabeça Não foi na cabeça Não sei se foi na cabeça Só sei que foi uma dosada muito linda Ah, o paciente aqui tu também Toma aqui tu também Que isso, mano O Playzinha baixou o Super Saiyajin nível 3 aqui Cadê o maluco? Chega pra cá Vem pra cá Ou eu vi um vulto Ou tinha alguém aqui dentro Aí, ó Finaliza minha skill aí, vai Por favor Faz pelo menos isso Já que vocês matam Aí, vem a minha skillzinha Mano, o meu nick eu mudei Eu tinha mudado Eu botei 100k Playzinha Tá? Boiado Eita É boiado Eu respeito Boiado, Playzinha Mano, então Eu vou estar mostrando pra vocês Como vocês Melhorar, tá? E tirar o lag do Free Fire de vocês Então Se liga só Como que eu faço Mano, o aplicativo é esse aqui, tá? De primeira mão aqui O nome dele Tá lá no canto superior esquerda Pra quem quer pesquisar Na Play Store É só colocar Play Store Não precisa eu nem deixar Link na descrição É só vocês colocar aqui, ó NoxCleaner Tá? O aplicativo é esse aqui O que é que tu vai fazer? Tem aqui, ó Primeira opção Eu já tinha limpado, né? Pra ter testado, né? Eu testei, né? Mano, tá trazendo o teste Ver se funciona Então eu tava jogando Com ele já Limpei, né? Primeiro O que é que tu vai fazer? Além de limpar Ele impulsiona Tem uma opção aqui embaixo É impulsionador No caso ele ajuda Na No poder de resposta Do teu celular, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui Limpar, ó Como eu já limpei Ó, vou fazer uma propaganda aqui Do iFood O iFood me patrocina Apareceu uma mulherzinha ali por trás E tudo mais Quando tu não aperta Nunca usou esse aplicativo Ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai limpar, né? Ele vai apertar limpar Ele vai começar a limpar Os teus aplicativos, né? Que estavam abertos Algumas coisas que tu utilizou E ficou com um nicho Tá? Um lixo Sem necessidade Uma memória sem necessidade O que é que ele vai lá? Ele vai lá Limpa Limpa tudo E no caso Dá uma melhorada No teu dispositivo, né? Então esse aplicativo aqui É muito bom Eu tô usando ele E realmente tá funcionando O meu Moto G6 Plus Faz aí Teste aí Que vocês vão ver Que realmente funciona Fez essa limpeza aqui Também vai lá no arquivo de vocês O arquivo interno Pega lá Lá dentro dos arquivos WhatsApp Todos os arquivos lá Pega e limpa lá também Que vai ajudar bastante Então basicamente É esse aplicativo aqui Tá? Coloca NoxCleaner Vou tá deixando aí Na descrição Tá o nome dele Pra vocês pesquisarem Aí na Play Store Ou o link Ou o nome Eu vou tá deixando Na descrição Tá? Então é NoxCleaner Baixa aí que vocês vão curtir bastante É só apertar aqui em limpar Então Bora aqui Continuar com a game Eita Depois que vocês aprenderam Limpar lá Melhorar o desempenho Do celular de vocês A gente já tá Na outra gameplayzinha aqui Porque pro vídeo não ficar Muito pequeno A gente brincar um pouquinho Né mano Toma Segunda partidazinha aqui Mano Olha aqui o desempenho Que tá do meu celular Aqui Tô jogando no Moto G6 Plus Ó Calma aí Deu a cara Leva a capa Deu a cara Leva a capa Deu a cara Leva a capa Ai travei Calma aí Mano Travou não foi o celular não Eu buguei aqui Em apertar o botão Tá? Mas não tá travando não Tá fazendo lisinho Cês tão vendo aí Ó Deu a cara Capa Cadê o segundo Pra levar a capa também Capa também Tá caindo um pouco atrasado Por causa do ping Cadê o restante? Cadê vocês? Playzinho tá aqui Celular lisinho Celular lisinho Por quê? Porque a gente usou Noxclean Nossa Se a Noxclean Tivesse patrocinando Plays Eu ficava muito feliz Mas tô sendo patrocinado Não Só tô tentando Ajudar vocês Ó Ganhamos aqui Só tô tentando Ajudar vocês Mano A melhorar aí Tá o desempenho Do Free Fire De vocês O jogo A jogabilidade De alguma forma Tá? Então tô sendo patrocinado Esse vídeo não é patrocinado Então É somente pra ajudar Quem tem esse problema Esse lag Tá lembrando que É bom também Limpar o arquivo interno Do teu celular Limpa lá o arquivo interno Pro teu celular Também ter um desempenho Bom, né? No caso Vai ajudar bastante Calma aí, doidão Vim pra cá Vim pra cá Fingir que fui Mas não fui Onde é que tá esses malucos? Cadê esses pirangueiros? Cadê? Tem pirangueiro aqui Vamos ver o primeiro Já tomou aqui Vim pra cá Voltei 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 Não morri O carro aqui Não sei se conseguiu Já tomou outro aqui A maluca tá aqui Por trás É triple kill É triple kill Doidão É triple kill Deu até uma cuspida No celular Do triple kill Aqui Tô gostando Essa aqui vai ser My kill Quando a gente começa Assim Vou pegar uma Carelisita Um capa também Tamo bem Um gelinho Essa 12 aqui Que eu gostei Dessa 12 nova Tá jogando com ela Mano Eu curti Essa 12 nova Mano Tomara que a Garena Não venha tirar Essa 12 da Do Free Fire Porque eu até penso Em estar treinando Com ela Jogando com ela E tudo mais Mas ela A capa não foi Vim pra cá Calma aí Ó A capa Eu até penso Em estar jogando Com essa 12 Treino Só com essa 12 Dá uma Toma aqui Tu também Só que eu tenho medo Mano Da Garena Eu começar a gostar Dessa 12 Treinar com ela A Garena Vai lá E tira Ela Deixa só Lá Nos outros modos Deixa aqui No modo Contra squad O clássico Ranked Não sei Só deixa Nesses modos Aí Depois de ter Acostumado É ruim É igual Jogar com a MP40 Um bom tempo E do nada O Free Fire Tira lá A MP40 Da Ranked Aí é um negócio Chato Olha lá Última partida Que a gente tem Que ganhar Vamos ganhar De lavada Deles aqui Vamos deixar Eles fazer nada Não vai fazer nada Porque o Playzinho Tá O Playzinho Tá rodando Lizinho Aqui O celular De Moto G6 Plus Tá Tô com o Moto G6 Plus Aqui Ó Se liga só Moto G6 Plus Não é o Mi 9T Não Não sei Depois dizer Que o Playzinho Tá mentindo Aí Tá Play Tu quer Ter o celular O Mi 9T É Moto G6 Plus Tá travando Pra quem não sabe Tá travando Taca gelinho Aqui Moto G6 Plus Tá Eu usando Isso aqui Deu uma melhorada Muito grande Vê se eu consigo Ver o capa Carro Já era pra ter Morrido Porque eu já tinha Dado tudo Dando Acho que não Contou o capa Vem pra cá Pra cá ZZQ ZZQ Aquilo Eu estou Sou meio Amerigano Pé vim de 12 Deu uma rajada Pegou nele Puxei pra cá Toma aí Já fica delitado Pedindo reverência Não vou levantar 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 Já deu um minuto Aqui O ataque Aqui O ataque Esse aqui Também Triple kill De novo Falta o último Vamos ver se a gente faz 4 kills Cadê o último Nossa Humilhados Humilhados aqui Deu nem tempo Nem jogar Ganhamos Caboço Caboço É vapo Eita Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Espero que tenha ajudado Bastante gente Que tem um problema E que é Estão ao lag Dentro do Free Fire Espero que vocês Estejam também Curtindo esse estilo De vídeo Com facecam E é nóis Tamo junto Valeu pra quem Achei até aqui Aquele abraço Valeu Valeu E é nóis Tchau tchau Valeu 27 Hearts Beat Tchau Tchau